O que é o meu computador? Tenho aqui no meu computador, marcado 10 de junho de 2010. Fez agora 8 anos. Gravei a Nisa Encantadora de Rodrigues Correia. Nessa altura, o filho não ficou indiferente e prometi-lhe que gravaria assim que tivesse a oportunidade da Roda da Felicidade. Só agora é que chegou o momento porque também não queria que fosse uma gravação qualquer. Fui gravado aqui em casa o melhor possível. O Rodrigues Correia foi uma figura que marcou agentes de Nisa nos anos 50 e 60 do século XX. Foi um grande artista de teatro, cantor, músico e compositor. Mais tarde, abandonou o teatro Mourão e fixou-se em Nisa com a sua família. Fazia teatro não só em Nisa como nas Redondezas. Depois, criou o rancho típico das Cantarinhas de Nisa. Até recolher com a família para a região do Porto, que deve ser de onde ele é natural. Portanto, desta vez vou tentar gravar a Rosa da Felicidade. Então, vamos lá.